Bora lá rapaziada, show a parte de quem mata mata em equipe, eu voltei aqui numa pena que tal, vamos estar testando hoje a grau No final do vídeo como sempre eu vou estar mostrando a minha classe de grau aí pra vocês Eu não coloquei camuflagem de arma nela porque essa skin épica é linda demais, beleza? Então vou estar jogando com a skinzinha épica padrão, vou estar mostrando aqui pra vocês Esse branco com esses detalhes rosa aqui é muito top Tá bem rápida, eu vou ter uma classe bastante focada em mobilidade Bora lá rapaziada Quase foi 3 em Contact com o enemy Target down Target inside! Hunter killer drone on, stand by Enemy down Ha ha ha, Miguel X, got him back Eita mano, de arma brava! De novo esse cara mano, é uma HBK né? Legal mano, se me mata o pato, eu vou ir. O cara está jogando com uma grau ali também. E o cara vai virar. Que bala! Não deixa os cara passar rapaziada, não deixa os cara passar. Cara, essa garra aqui está um lixo. Enfim velho, eu reclamei no último vídeo. Enfim velho! Enfim velho! Enfim velho! Enfim velho! Enfim velho! Enfim velho! Nunca saiu esse vídeo. Eu me matei. GG rapaziada, cara esse foi o teste aí da Grau, a arminha é muito linda, eu gostei bastante de jogar com ela, porém eu modifiquei a classe que o pessoal tá utilizando, eu praticamente mudei a classe totalmente, o pessoal gosta de pegar aquelas classes recomendadas, eu não, eu prefiro montar minha classe do jeito que eu gosto de tá utilizando, né, do jeito da minha jogabilidade, certo? Vou tá mostrando essa classe aqui pra vocês, vocês vão ver que ela ficou super diferente, inclusive eu utilizei o laser OWC pra ficar aquele laser lá dando respaldo a minha posição a todo momento, certo? Consegui fazer bastante kills, estou na beira aqui do lendário, faltando poucos pontos aí praticamente, vamos lá rapaziada, eu fiz 21 aqui, eu morri 9 vezes, o mano ali segundo 16 morreu 9 também, caraca, os de baixo aqui deu uma zoadinha, mas deu bom, o time ajudou, ficou 50 a 30, jogamos muito bem aí, certo? Então essa daqui é minha classe de grau 5, 5, 6, cara, essa skinzinha aqui, ela é linda demais, eu não coloquei nenhuma outra skin em cima, nem diamante, nem nada, eu preferi jogar com essa porque eu achei ela bem linda, certo? Minha classe de grau 5, 5, 6, para o multijogador, essa daqui, lembrando, essa classe aqui, ela tá no meta, é uma das melhores assaltes daí, beleza? Minha classezinha cano, tempos 26,4, Archangel, sem coronha, laser, OWC tático, mesmo que ele fica dando respaldo a sua posição, estou utilizando ele, porque se você não utilizar ele, a precisão de 51, ela vai cair para 49, cara, isso daqui fica bem zoado nessa arma, então vale a pena estar utilizando o laser nela. Munição, carregador de 50 projéteis e no cabo, franco, atirador de elite crona, então essa daqui é uma classezinha de grau 5, 5, 6, classe absurda, muito rápida e mobilidade, 85 de mobilidade, precisão, controle e alcance no nível certo para uma assalte, é uma arma para vocês jogarem a média e a longa distância, curta a distância, ela funciona bem, que nem vocês viram aí nessa gameplay, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram do vídeo, deixem um like, inscrevam no canal, se não for inscrito e até o próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON